Olá, sejam bem-vindos ao Top 5 do canal. A partir de hoje, nós teremos uma série de vídeos com as perguntas que foram enviadas pelos nossos inscritos nos últimos cinco anos. Vamos direto ao assunto. Na quinta posição, nós temos a pergunta do Adelmo Santana. Ele quer saber como é que vai fazer para identificar qual é o fio fase e qual é o fio neutro na instalação elétrica. Adelmo, você pode fazer essa identificação de várias maneiras. Uma delas é usando os detectores de tensão que você encontra facilmente nas lojas de material elétrico. Isso tem essa aparência que você vê. Então, para fazer a chocagem, você vai inserir a ponta do detector em um ou outro orifício da tomada ou diretamente no próprio carro. Quando o equipamento detectar a tensão, ele vai emitir um sinal sonoro ou um sinal luminoso. Ou ainda, um sinal sonoro e um sinal luminoso, confirmando assim a existência de tensão. E isso vai determinar que esse é o fio fase. Obviamente, o fio que não apresentar nenhuma indicação é o fio neutro. Outra forma é você usar as populares chaves neon. São chaves como essas que você vê aqui e que usam um processo parecido. Basta você colocar o carro ou inserir a chave no orifício da tomada, usando seus dedos como referencial negativo. Quando uma luz está posicionada no interior da chave acender, esse é o fio fase. No fio neutro, não vai haver essa sinalização. E é bom observar que essas chaves são muito seguras, porque elas não dependem de baterias como os detectores. E ainda, tomando alguns cuidados, você também pode usar o multímetro para fazer essa checagem. Primeiro, você vai posicionar a chave seletora do multímetro na indicação da tensão alternada. E também vai usar seus dedos como referencial negativo em uma das pontas de prova. Se você tiver um aterramento nas proximidades, também pode usá-lo como referência negativa. Quando o display do multímetro indicar a existência de tensão, esse é o fio fase. Vale lembrar que você pode ter tensão também no neutro. Se o seu sistema é desequilibrado, você pode ter sim tensão no neutro. Mas essa tensão, ela será sempre bem menor do que a tensão que é detectada no fio fase. Na quarta posição, nós temos a dúvida do Fernando Lúcio, que diz respeito à função dos fios na instalação elétrica. Ele quer saber o que é o fio fase, o que é o neutro e o que é o fio de retorno. Uma dúvida muito comum entre as pessoas que estão dando os primeiros passos, que estão iniciando no mundo da eletricidade. Fernando, é muito fácil fazer essa diferenciação. Nós vamos tomar como base uma alimentação de uma residência monofase. No seu quadro de distribuição, vão chegar dois fios, uma fase e um neutro, que vêm lá da medição. Do seu quadro de distribuição para os circuitos de iluminação, você vai levar dois fios, a fase e o neutro, e depois você vai fazer as derivações para os interruptores e lâmpadas. O interruptor, por norma, sempre vai receber o fio fase. E o fio que sai do interruptor para a lâmpada é exatamente o fio de retorno. Nesse caso, você vai ver apenas dois fios saindo da caixinha do interruptor, a fase e o retorno, porque o neutro, ele vai diretamente da rede para a lâmpada. Em alguns casos, você vai ver mais de dois fios na caixinha do interruptor. Isso acontece quando você tem um interruptor que é conjugado com uma tomada na mesma caixinha. A tomada vai precisar de fase e de neutro para funcionar. Na caixinha, eu já tenho a fase que veio para o interruptor. E eu preciso trazer também o fio neutro que vai alimentar a tomada. Veja que agora aparecem três fios. A fase, o retorno e o neutro que vai para a tomada. Perceba que esse neutro não tem absolutamente nada a ver com a iluminação. Ele está aí apenas para alimentar a tomada. Basicamente, a fase é o fio que a norma chama de fio vivo. O retorno é o fio que sempre vai sair do interruptor para a lâmpada. E o neutro é o ponto de referência zero da sua instalação elétrica que você recebe diretamente para a concessionária local. No top 3, temos o questionamento do Sidney Rodrigues. Ele quer saber se pode distribuir seus circuitos a partir do quadro de distribuição ou pode ser direto da rede. Sidney, o ideal seria que todas as residências tivessem o seu quadro de distribuição. Mas nós sabemos que ainda hoje há uma grande quantidade de residências, principalmente aquelas residências localizadas nas regiões mais carinhas. Essas, elas normalmente não têm quadro de distribuição e a rede de alimentação é estendida do início até o final da residência. E a partir dessa rede são feitas as derivações para a iluminação e para as tomadas. E você que é eletricista, você sabe que esse tipo de distribuição era e ainda é muito comum. Então, respondendo diretamente à pergunta do Sidney, eu diria que sim, você pode fazer as derivações direto da rede que está estendida ao longo da sua residência. Mas, se acontecer algum problema, em qualquer ponto dessa rede, você vai ter toda a sua instalação desligada. Toda a sua instalação vai ser desativada. Por isso, eu volto a repetir que, sempre que possível, o ideal é instalar um pequeno quadro de distribuição que isso vai evitar o desligamento de toda a sua instalação por qualquer tipo de defeito em circuitos pontuais. No top 2, o Sérgio Rottenberg quer saber sobre as emendas nos cabos da instalação. Sérgio, as emendas, elas podem sim serem feitas em qualquer ponto depois do padrão de entrada da concessionária, ali onde fica o medidor de energia. Se os cabos forem subterrâneos, é obrigatório o uso de caixas de passagem nos locais das emendas. E se a distribuição for feita com eletrodutos, a obrigatoriedade é exatamente a mesma. Quanto ao tipo de emendas, você pode sim fazer as suas emendas com conectores de cobre ou usar outros tipos de conectores que, inclusive, podem ser isolados e vão variar de acordo com a bitola dos cabos. No que diz respeito à obrigatoriedade das caixas para a execução das emendas, você tem informações sobre isso na NBR 5410. Ela deixa isso bem claro nesse item que você vê aqui embaixo. E não custa lembrar que fios ou cabos que tiveram os seus isolamentos danificados e foram recompostos, esses fios, eles não podem ser enfiados em eletrodutos. Uma recomendação da norma. E no topo da lista, o André Borges quer saber quantas lâmpadas ele pode ligar em um interruptor. André, essa quantidade, ela é muito relativa. Eu posso te responder duas, cinco, dez, ou até mais que isso, porque essa quantidade, ela vai variar de acordo com a potência da lâmpada que você vai utilizar naquele circuito. Eu vou dar aqui um exemplo bem prático e bem rápido. Os interruptores comuns, eles normalmente são especificados para suportar no máximo 10 amperes. E isso tem sentido, porque nesse item que você está vendo aí da NBR 5410, os circuitos de distribuição, eles são limitados a 10 amperes. Isso quer dizer que eu posso ter um circuito de iluminação em 127 volts com uma potência de 1.270 watts. Essa é a potência máxima que eu posso ligar no circuito sem causar aquecimento no interruptor. Se as minhas lâmpadas forem de 100 watts, eu posso ligar até 12 lâmpadas, porque essas lâmpadas juntas somariam 1.200 watts que estão abaixo da potência máxima permitida para esse interruptor. mas se as minhas lâmpadas forem de 40 watts, eu vou poder ligar nesse mesmo interruptor 31 lâmpadas e somadas vão equivaler a 1.240 watts. E isso está abaixo da potência máxima permitida. Se você ultrapassar a corrente máxima permitida, isso irá causar o aquecimento no interruptor a ponto dele derreter. E isso acontece sempre que a potência das lâmpadas ultrapassam a potência que o interruptor suporta. Veja nesse exemplo, eu tenho aí duas lâmpadas de 1.000 watts que serão acionadas por um interruptor que suporta 10 amperes. Isso vai danificar o interruptor porque essas lâmpadas, quando estão sendo ligadas em conjunto, elas exigem uma corrente de 15,7 amperes que está acima dos 10 amperes que eu uso do suporto. Esse foi o top 5 do nosso vídeo de hoje. Mande o seu questionamento, faça o seu comentário. Ele pode aparecer no nosso próximo top 5. Um forte abraço a todos e até lá! Um forte abraço a todos!